E o resto? Vamos aí Glory Battle da vida real Opa, aí é nóis Começando aí a primeira ficha Dois Yoshimi Já começa com o Kraut da F4 pra ficar esperto Tem um combo ali na parede Insano, pouco dano River tá vindo aí pra revanche, né? Que no último campeonato acabou que foi o Girão que tirou ele O Girão tirou o Max Olha que o Max é um puta play Dois bons jogadores de Yoshimi Nossa Mirror Match Agora fazendo um block below Vindo pro combo, acabou no finalzinho Não pegou O Max agora fazendo Abusando do seu personagem agora Vamos ver se ele vai conseguir manter a vantagem Acabou não conseguindo Bom launch, boa punição agora A parte do Girão, um round a zero Só do H Então fazer aquele low Acabou não conseguindo O Max trabalhando bem agora Com o distanciamento Fazendo abuso desses Voltou, voltou Então estamos de volta Segue a match Ventilador Ventilador agora Bom desenvolvido agora pelo Max Acabou que Abriu o round quase com o perfect Não teve punição Linda punição do Max Parei dor Vai ter o break? Vai ter o break? Teve o break Hit agora? Padrão Flash pra continuar o combo Acabou não conseguindo Curou um pouquinho de vina Ainda tá com o hit ativo O Max O Girão acabou de ativar o seu Não continuou Nossa senhora O Girão ativou o hit pra entrar na instância Pra tentar o 50-50 Acabou que Boa punição agora do Max Só que estava em float Não vai dar o dano completo Spring kick acaba não pegando O Max também não fez uma punição Muito bem adequada Talvez com o combo Mas foi uma punição sim Não teve dor aqui do Max Infelizmente Bom Snake Girão acabou Tomando A famosa treta É isso mesmo E 2x2 nos rounds O Max tá fazendo uma boa adaptação Fez uma boa adaptação E tá vindo Se segue agora fazendo aqueles low Aqueles poucos A questão do Yoshimitsu Boa punição novamente do Max Pegando no time exato O mestre do Yoshimitsu Conhece muito bem do boneco Sabe o que fazer Quando fazer E como fazer Ativação de hit agora Vai se colocar na instância Ótimo bait de flash Seguiu-se com as strings de low Acabou tendo a quebra do agarrão Hit e dash ativado O bloco do ventilador Não puniu na hora correta o Max Novamente Acabou não continuando com o combo Acabou não fazendo o combo Foi mais pra impedir E conseguiu agora Novamente Conseguiu impedir Fez a aplicação do combo Um combinho só pra Pra vir Agarrão E acabou não pegando Bom dunk do Max Um a zero Um a zero Max Tem que ver a ficha Temos agora o mapa Temos agora o mapa da Azucena Mapa do André Mapa do André Mapa do André Boa espera também do Max Boa espera também do Max ali Esperou muito bem Esperou o Unblockable Deitado ali Pra não ter perigo de pegar Nem nada Não se colocou na instância O Girão acaba se colocando E se segue-se uns poucos O Max ainda tem uma vida cinza Vamos ver como é que eles vão fazer Ativação de Rei de Arte Pegou não pegou Não pegou Como dizemos a nossa jogada característica Acabou brunando Grande Bruno Grande Bruno Infelizmente não pôde vir hoje Unblock bolou Acabou não pegando Um golpe bem traqueável Por sinal Bom launch agora Por parte do Girão Girão vindo trabalhando bem Agora no começo desse round Já ferrou boas punições Já tá Paredou Bom sidewalk agora Por parte do River O nosso Max aí vindo Mostrando também Que está pra jogo Ativação de HitDash Vai se colocar na parede Onde vai ter o break Teve o break agora Vamos ver como é que ele vai Continuar seguindo com o combo Não seguiu Deu só um pouquizinho Se colocou na instância de costas Mas o Girão não perdoou E aproveitou o total É isso mesmo Fazendo as punições de low Boa quebra Acabou tacando O hop kick ali do Do Yoshimitsu Teve agora o O flow de break Sei lá como é que é Quebrou o chão É after inglês Vamos supor que agora Foi parte do Max O Max vindo Tacou o Girão na parede Boa paciência E o Max vindo aí De novo mostrando Que o 2x0 Não é pra ele Bom Snake agora Pegando em counter Calterando agora A super armadura Veio pra quebra da parede Ativação de Hit Que golpe lindo Tentou o flash Bom base também Ali do Girão Pressionou Pressionou a leitura Justamente Spring kick E o Max vindo aí Pro 2x2 de novo De novo O Girão conseguiu Abrir 2x0 Duas vezes E não conseguiu finalizar o jogo Agora ele tá vindo aí Pro 2x2 Novamente o Max Boa adaptação Bom controle Já trocando o lado da parede Agora também Tentando procurar Onde ainda não teve o splash 2x2 bom Daque 3x3 Trouxe essa de novo Girão Vendo 1x1 Girão 1x1 aí E vamos pra ficha final Girão aqui fazendo Ameaças à integridade Do nosso amigo Max Pedindo o Jack Mas olha o Jack dele aí O Jack com a espada Nunca vi É o Jack com a espada E magro Nunca nem vi E seguimos Agora trabalho Dos dois jogadores Ali naquela parte do low Vindo fazendo Uma boa aplicação O Max Com de novo Fazendo essa resposta Constante A mesma resposta Com o combo Agora conseguiu pegar a parede Que dano cara Ativação de hit Se colocou na instância De cima Ativação de hit E dash Agora por parte do Girão Bom bait De hopkick ali Boa defesa Unblockable Acabou pegando Tentou um blockable De novo Acabou não pegando Jogadores Se entendendo Vendo o que é que vai ser Acabou Que terminou O Mio É isso né O Girão aí Vem que tem primeiro O Mio O Vogo Fá Calma Meu JP Calma Tentou Tentou Fazer alguma coisa Ou só tentar Um bait Não sei o que o Girão Tentou fazer Mas Acabou perdendo A oportunidade De pulir ainda mais Na parede Boa resposta Agora por parte do Max Acabou pegando em float Tá vindo pra aplicação Do combo Flash Pra curar um pouquinho De vida Ativação de hit De hit em Rush Buguei O que mais O que mais O que mais O que mais Bom side walk Agora do Max Acabou pegando de costas Não puniu Opa Que resposta O Max acabou sendo pego Novamente da mesma maneira Que ele tava pegando o Girão Tentou o Agarrão Neutro Acabou Opa 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 Agarrão Acabou entrando Pode ser que seja 2x0 Girão Vamos ver Bom break 2x0 Girão Girão agora Match point Tá vindo com raiva O Girão aí Boa resposta do Max Aí pra counterar esse helicóptero Agora o Max acabou pegando no counter Tá vindo Vai conseguir jogar na parede Mas não pegou a parede Que dá o break Ventilador Ventiladorzinho Boa defesa do Max Agora ativação de hit 2x1 O Max tá vindo aí de novo Será que ele vai conseguir Esse 2x2 mais uma vez Vamos ver Ativação agora das instâncias Agora por parte do Girão Acabou sendo pego em float Flash pra curar um pouco de vida Vai se seguir com o combo Max Mais um flash pra curar mais um pouco de vida Se colocou na parede Bom low Agora por parte do Max também Mantendo a pressão na parede Ativação de hit Se colocou na instância superior Agarrão 50x50 Como famoso Adivinha aí O tome Tentando trabalhar os lows O Max Ativação da instância superior Aê Vem Nosso narrador chegou também Vai lá Nosso querido Max Voltando da street Nosso querido Max Foi participar aí Representando aí A The Machines Nos campeonatos de Faltou só a galera Agora boa quebra de agarrão Agora por parte do Max O Max tá vindo Conseguiu pegar na parede Vamos ver se ele vai interar o combo Não interou Acabou não interando E o Max conseguiu garantir Mostrando aqui A jogada dos Dos players E o Max aí abrindo 2x1 no Girão Se vingando Do último